Controlar um trânsito com cerca de 50 mil veículos só de Beltrão, sem contar os de outros municípios que trafegam por aqui por conta do comércio, serviços de saúde, educação. Aliado a isso, as ruas estreitas da região central, que foram desenhadas sem imaginar o salto de crescimento que a cidade teria. Não é tarefa fácil ser um agente de trânsito, fazendo com que o fluxo não pare. Por esta razão, o Debetran promoveu um curso de capacitação para os funcionários do órgão, em parceria com o setor de trânsito da Polícia Militar. Nós precisamos investir em educação, tanto dos usuários como também da nossa, dos nossos agentes de trânsito, junto com a Polícia Militar. Essa parceria que está acontecendo, ela só vai trazer benefícios para a nossa população. Ainda segundo a diretora do Debetran, uma das maiores dificuldades dos agentes é a relação com os motoristas. Desde as intempéries, do sol, da chuva, dos usuários que não entendem a necessidade de termos um estacionamento rotativo, não só o estacionamento rotativo, mas do sistema trânsito como um todo. Então nós precisamos estar preparados, qualificados, cada vez investir mais nessa questão da educação para melhor servir os nossos usuários. O palestrante, que é chefe da comunicação social da Polícia Militar do Paraná, falou sobre a importância do serviço de fiscalização no trânsito e também sobre as responsabilidades e cuidados para evitar acidentes de trabalho. O principal é o respeito. Nós temos normas, nós Policiais Militares, como os agentes de trânsito, estamos aqui para bem cumprir. E o objetivo principal é preservar vidas. Então a gente pede à população para que respeite esse profissional, porque ele está ali justamente preservando a vida dele e preservando a vida de outro. Atualmente, o DBTRAN conta com 33 agentes. O trânsito de Beltrão é o mais violento do sudoeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2016 foram 655 ocorrências, entre colisões, capotamentos e atropelamentos, que resultaram em 27 mortes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2016 foram 605 ocorrências, entre colisões e atropelamentos e atropelamentos.